Desde o início de setembro, o Brasil já tem material biológico para desenvolver vacina nacional contra a varíola dos macacos. No programa de Rádio a Voz do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações falou sobre a importância de criar um imunizante adequado às condições do país. Adaptada primeiro à realidade brasileira de como ela está sendo desenvolvida aqui no país. Hoje nós já temos mais de 5 mil casos. Isso já acende uma luz de preocupação. E a gente tem que ter prontidão para responder. Ou seja, a varíola dos macacos aqui no Brasil vai ter um tratamento em função da especificidade que ela está acontecendo no país. E isso nos dá uma capacidade, inclusive, de atender países próximos.